Agora a gente vai usar as comps do Xun MM, tá? Tentar, né? Tentar de June? Eu tenho que ficar vendo se os inimigos estão usando o June, né? Foda. O que ele baneu aqui? Baneu o Saori? Não, tá até que o Saori tá aqui. A gente vai ganhar na força do Shiryu ou do Mio, né? Opa, tá no automático aqui, tem que tirar, né? O que é isso, hein? Foi no meu chumbo. Que loucura. E nem tá desperta, hein? Deixa eu ver. Tá quase igual a minha, né? É um 4-4-1. Tá pronto, já diminuiu o dano aqui da turma. Regaço nos contra-ataque. Vai colocar aqui... Deixa eu ver, não vou colocar no 1000. Não, vou colocar na Ternica, ela é mais rápida, né? Vou colocar aqui no Albafica. O Shun é bom é por causa disso, galera. O Shun é bom por causa disso, ó. Vamos acelerar o sangramento dos inimigos. O problema é só que como o inimigo não tem cura aqui, meu mil, velho. Tá um desastre. Tá um desastre. Pelo menos ele já ficou possuído ali. Dá pra gente tentar botar a teia nele, né? E tomar um ataque ainda, de brinde. É, resistência de status. Parabéns. Parabéns. Seria ótimo se... Já curasse essa ouro, né? Eu não uso, Guilherme, porque a minha é tudo 3, né? Aí é a flopada no dano. Olha isso daqui de Shun mais a Saori, galera. Olha isso, Shun mais a Saori. Que loucura. Curou pra caramba. Quer dizer, o meu Shun curou pra caramba. Não tem nada a ver com o outro, não. É, isso mesmo. Cura aí que tá precisando, tá, Shiryu? Fala sério. É, isso é uma ótima opção de atacar o Shiryu. Eu te recomendo. Toma aí. Já tirar essa praga aqui, ó. Ah, vamos colocar um... Revive aqui, né, nesse moço. Vou colocar aqui também, deixa eu ver. A Saori. Ó, o Shion já virou lenda. Só de contra-ataques. Eu pensei se eu dou duplo turno pro... Pro... Pro 1000 aqui... Eu vou esconder a Saori, galera. Não, eu vou esconder o Albafka. Por que o Shiryu, ele transfere dano ali. Também que não tem quem eu dar turno aqui, né? Vou... Vou utilizar aqui no... No Shion, por que tá foda esse Shion. E aí, Celeste? Seja bem-vindo. Como é que você tá? Pelo menos aqui, só ele... Só não tem Atena com Redutor de Dano, né? O Milton é Redutor de Dano passivo dele. Já tomou Sangramenta ali. Então, beleza. Beleza, vamos dar mais um ataque aqui. Ó, o negócio tá na pressão, tá na pressão. Aí, ó, a cura do Shun, ó. A cura do Shun, véi. O Kano não faz nada contra o Shun. Ó, então a gente vai continuar atacando aqui. Um dia essa praga some da fase da Terra. Beleza, finalmente o Mil transformou. Na rodada 3. Deu pra ter eliminado esse Alon, esse Kano aí. Foda. Beleza, já finalizou. Vamos fazer todo mundo desvisibilizar aqui. Ah, vamos ver quem que tá aqui com os buffs e tal. Vou colocar no Shun. Ó, alguém deu follow aí. Ok, foi o Eduardo. Obrigado pelo follow, Eduardo. Seja bem-vindo. Ó, ele deixou ali o Shiryu ali na coragem. Vai morrer pelo milenamento, hein. Ah, se ele muito pedir pro milenamento tankar? Claro que não, né, filho. Milenamento tanka pra caramba, né. Inclusive, ele vai até falecer na próxima, creio eu. Nossa. O que eu poderia dar duplo turno aqui? Ah, vamos pra Atena mesmo. Vamos ver se eu consegui finalizar ele. Beleza, né. É mil, né, galera. É mil, né. Falta um ataque ali pra eliminar o... O Kano aqui, né. Vamos lá. Cura. Só cura, mil. Só cura, mil. Só cura, mil. Só cura. Que isso? Loucura é essa, velho. Que loucura é essa, cara? O cara não morre. O cara não falece, velho. Não falece. Ai, ai, viu. Olha só que combinho bonito isso aqui, ó. Ó, que isso? Essa jogada foi espetacular que eu fiz aqui. Vamos até impedir que o nosso Shiryu faleça aqui também. Vou até colocar o contra-ataque em Ken aqui. Tem ninguém, né, velho. Já tá todo mundo aí já com os buffs. Toma aí um tapa, então. Agora ele vai conseguir finalizar o... O mil, né. Cara, Shun e Saori, velho. É imoral, é imoral. Não consegui finalizar ninguém, hein. Agora é sem a gente dar duplo turno aqui, ó. A gente já garante que o Kano falece. Tá, agora é a vez do mil aí, ó. Arrebentar finalmente. Olha esse dano do mil. Olha esse dano do mil. Calma aí, ó. Me finaliza bonito. Cara, curti demais essa hora. Eu acho um MM, velho. Curti demais isso aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.